Em primeiro lugar, acho que seria importante frisar o valor, o sentido, a relevância de oportunidades como essa que tem sido bastante raras, de que se possa discutir cultura, de que se possa discutir educação e principalmente nas oportunidades de estabelecermos conexões entre a iniciativa pública e a iniciativa privada e particularmente pensar essa perspectiva da produção artística e cultural no âmbito das relações internacionais. Inserir na pauta da política internacional a cultura e a educação me parece um dos dados mais relevantes, importantes, significativos, mesmo que isso possa parecer uma excessiva adjetivação, mas isso dá uma dimensão desse papel da cultura e da educação no processo de constituição, de afirmação do Brasil, do país e da cultura brasileira no exterior. Acho que nesse sentido é importante frisar que as relações, as parcerias possíveis e particularmente posso falar de um lugar privilegiado que é a parceria desenvolvida com o Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Armando Álvaro Espenteado para a constituição de um programa de residências artísticas internacionais, o que significa oferecer a oportunidade de artistas brasileiros, jovens artistas brasileiros, que possam inserir-se, que possam produzir dentro dessa perspectiva de deslocamento para que eles possam se inserir em culturas distintas, em culturas diversas, nas quais eles estão habitualmente familiarizados. E nesse sentido, o projeto que se iniciou com a relação à possível expansão de um programa que possa se expandir por programas que constituem esse núcleo BRICS, iniciado em 2013 com a ida de dois artistas de São Paulo, Paulo Almeida e Renata Igreja, para a Índia e para permanências de dois meses lá, de uma pesquisa, de uma vivência, que acabou culminando com a possibilidade de produzir uma exposição apresentada em São Paulo, mas que dá um pouco dessa dimensão da experiência, da importância e da relevância de essa troca de conhecimento e de informação da cultura brasileira com a cultura de cada um desses países, nos quais esses artistas literalmente mergulham e se inserem por alguns meses. Obrigado. Obrigado.